Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mikiana Vamos aqui para mais um vídeo Segundo vídeo para Playtime capítulo 2 É isso Vambora Onde que a gente estava? A gente estava lá aqui Isso, certamente A gente estava aqui A parte do vídeo Wow, você fez fantástico! Quem te deu permissão para ser tão inteligente? Mami é muito orgulho de você Mas eu tenho certeza que ela já disse isso A nossa próxima game é Waco Buggy Vamos lá e divertir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Tome Não Eu estou lá A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. Oh my god, that's not a good one for you. I'm sure it's all about you guys, but I'm not going to have more of you. String is attached to it. So they could be pulled back. And you thought you made me close to the children. I'm also thinking about them all over here. Hmm. Have fun. No, thank you. No. I think I'm going to move like this. I think I'm going to move like this. Look at this. They're going to move my arms and I'm going to move my arms away. oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. O que é isso? Caramba! Caramba! Meu Deus! Ah! Eu acho que eu estou vivendo! Eu acho que eu estou vivendo! Eu vou ficar com ele! Eu acho que eu estou vivendo! Tchau! Eu estou com a escala de medo! Eu estou aqui! E estou fazendo um pouco de gênero! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.